Oi, eu sou a Luma do canal Girapig e hoje nós vamos fazer um bolo de blueberry. Vamos começar com três ovos inteiros, uma xícara e meia de chá de açúcar e duas colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina e vamos bater isso daqui muito bem. Depois de bem batido, vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite e ir batendo e colocando aos poucos duas xícaras de chá de farinha de trigo. Agora vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e misturar aqui levemente. Eu tenho aqui uma xícara de chá de blueberry, os famosos mirtilhos. Vamos colocar aqui e misturar com uma espátula. Untei uma assadeira, essa daqui ela tem 20 centímetros e vou colocar aqui a minha massa toda. Acertei aqui minha massa e vou levar ela para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos ou até que você finque um palito ou um garfo e ele saia limpo. Olha o nosso bolo assando, como ele está crescendo. Bem pessoal, esse é o resultado final do nosso bolo de blueberry ou mirtilhos. Chegou a melhor hora, né? Vamos cortá-lo. Olha pra isso, como o nosso bolo ficou lindo. Super macio. Olha. Agora chegou a melhor hora, né? Hora de experimentar. Vamos lá? Vamos experimentar. Vamos lá? Maravilhoso. Divino. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau!